Eu tenho saudade de ver você aqui Eu tenho saudade de ver você orar E da sua completa dependência em mim Eu tenho saudade de ver você pecar Eu tenho saudade de ver você chorar Nosso corpo vê você chorar Não foi pra isso que eu te criei Por isso eu te criei pra me adorar Por isso eu te criei pra me exaltar Por isso eu deixei meu limpo lá E vi a mim morrer por ti Por isso eu espero, eu espero ver você encontrar Eu tenho saudade de ver você cantar Eu tenho saudade de ver você cantar E da sua completa dependência em mim Eu tenho saudade de ver você cantar Eu tenho saudade de ver você orar Eu não posso ver você cantar Não fui pra isso que eu te criei Por isso eu te criei pra me adorar Amém. 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 Amém.